4 horas da manhã, pega a visão galera, estamos aqui na academia no Calabouço, tem o pessoal da música aí, Cineco, Caio, Rafa, estamos com nós ali também, qual o seu vulgo pai? Meu, Marquinhos Navais, Marquinhos Navais, Recife, diretamente de Recife, isso, isso, tá com a Rafa aí, o que vocês bolaram aí pai, qual que é o plano? Bolou a música aqui, vamos ficar com a música, terminando, vamos lá, vamos lá, assim ó, faz um tempo que não te vejo aqui na quebrada, faz um tempo que eu te quero e não digo nada, meu coração só se apaixona na pessoa errada, e hoje estou me expressando em forma de canção, pra ver se um dia você nota que é meu mozão, fica esse solução, agora estou na contramão, vendo amor. Cadê a consideração que tu tinha por mim? Me abandonou, foi embora e me deixou aqui, entre tapas e beijos, tu me fez sorrir. Não sei se o erro foi meu, peço desculpa agora, se tu não mais me quer, então pode sair fora, mas vai com a certeza que não vai ter volta, pois tu brincou com o coração de quem queria o seu bem, me fez chorar, mas a dor passa e eu também, quem bate e esquece, eternamente lembrarei. Faz um tempo que eu te vejo aqui na quebrada, faz um tempo que eu te quero e não digo nada, meu coração só se apaixona na pessoa errada, e hoje estou me expressando em forma de canção, pra ver se um dia você nota que é meu mozão, fica esse solução, agora estou na contramão, da mão... É só terminar, mas logo, logo está tudo pronto. Tem alguma sua aí, Rafa, nova? Sim, é o que a gente estava fazendo lá embaixo. Galera, esses são jovens promissores que estão aqui na Mansão Maromba. 2021, Mansão Maromba está seguindo a vertente de música, estamos criando um estúdio, estamos criando uma... É tudo novo, tudo protótipo. Então vai, Rafa, mostra aí a nossa juventude. É o que a gente estava fazendo, Augusto. Vamos lá. L caption 자동, eh? Lembre-se que o Rafa é só o seu riso, só o mais alto do rio, é meu bem pra cá, eu vou te dar carinho, peitá, eu sei que não tô rio no romão, como o corpo eu pego, com o cheiro no lixandó, mas refeito ao que eu tenho pra te oferecer, amor e carinho, sexo e prazer, tudo com você, eu faço acontecer, Vem cá comigo até onde amanhecer Tudo é bom, como eu tô ouvindo Minha gata perfeita, que lindo sorriso, meu bem Sei que tá sendo demais Sei que a gente tem a bênção do meu pai Mas quem quer jamais não vou voltar atrás Deus abençoou até o lindo lugar, meu bem Sei que tá sendo demais Sei que tá indo a bênção do meu pai Mas quem quer jamais não vou voltar Deus abençoou até o lindo lugar E disse que eu fui o melhor homem da sua vida Que a coisa mais vozosa foi sentada na minha vida E não desvinda E sabe que o preto te fascina Minha gata perfeita, seu fogo me domina Eu te amo, tudo cresceu Deixa eu te amar, deixa eu te amar Nem disse que eu fui o melhor homem da sua vida Que a coisa mais vozosa foi sentada na minha vida E não desvinda E sabe que o preto te fascina Minha gata germina, seu fogo me domina Eu te amo, tudo perfeito Deixa eu te amar, deixa eu te amar Eu te amar, deixa eu te amar, deixa eu te amar Eu fiz aquela vez, aquela lá, só que eu não gostei e eu encaixei nessa Vamos ver Puxa mais ela Eu ultimamente Eu me enriquei com o Naguilê E mais uma vez me pego cantando o verso sobre você Você Eu viciei no teu sorriso de menino Da medinha satamarra de bandido me faz delirar É maior loucura o que a gente faz na cama É só mais de três anos juntos, pô, a gente se ama O teu brilho no olhar faz eu me encantar E o teu sorriso novamente tá confondo a minha canção E o meu coração se encontra em outra dimensão Eu viciei no teu sorriso de menino Da medinha satamarra de bandido me faz delirar É maior loucura o que a gente faz na cama É só mais de três anos juntos, pô, a gente se ama Se ama O teu brilho no olhar faz eu me encantar E o teu sorriso novamente tá confondo a minha canção E o meu coração se encontra em outra dimensão Dimensão Me especializei em algo que eu nem sei fazer Na ida pro trabalho, na volta à noite Dizem claro que o mundo pra ela já me pego pensando em você Seu cheiro tá grudado e eu nem sei como dizer Se eu olho assim de lado posso até tá enganado Ao deitar no travesseiro sinto me impedir em você Em um olhar como minha mesa Só te falar ganho meu coração És um diamante mas com preta linda Nesse sorriso vou me ouvirão Em um olhar como minha mesa Só te falar ganho meu coração És um diamante mas com preta linda Nesse sorriso vou me ouvirão Eu te quero Te espero Vem ficar no teu lugar Ser duvida Chama linda Vou correndo te salvar Mas que coisa louca ela disse Não sou essas coisas Responde rapidamente Toma meus olhos pra ver Com roupa, sem roupa Dá água na boca Com maquiagem ou sem sinto me impedir em você Eu te quero Te espero Vem ficar no teu lugar Cê duvida Chama linda Vou correndo te salvar Me diz que eu fui o melhor homem da sua vida Que a coisa mais gostosa foi feita na minha E não desminta Cê sabe que o preto te fascina Minha data Minha data Seu fogo me domina Eu te prometo Tudo perfeito Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Neguinha Eu te prometo Tudo perfeito Deixa eu te amar Deixa eu te amar Essa tem só Voz dos três Ou tem voz sua também Não Hoje você foi lá no DJ Boca Será que ele consegue fazer essa Você curtiu lá o trabalho dele Eu não vi ele terminando a minha A gente só passou a minha voz Eu vi ele fazendo a dos meninos O do Free Fire Só que o acústico ainda é mais difícil A gente ver alguém que É difícil né Então ainda não vi o dele finalizado Então galera A gente tá A mansão Maromba Tá partindo pra esse lado music aí E vamos dar oportunidade aí né Tá sentindo firmeza na mansão Pai O que você acha? Você acha que a gente vai ser Vai dar pra concorrer com os caras aí Vai fazer o nosso Mas lá a gente não tem concorrente A gente tá fazendo o nosso Mas você acha que vai dar bom Vai dar bom mano Já deu Já deu Seu Sarkozy que vai sair Vai ser um pluma E nós tem uma pessoa do lado Que é mente pensante né mano Pensa antes da gente pensar A gente pensa o negócio Ele já pensa dez vezes mais na frente Que não entende nada Soltou um vídeo seu pai Lá no Facebook Deu bom? Caramba Deu ótimo Muita gente seguindo no Instagram também Só tenho a agradecer a você Tamo junto E seus pais Tão confiante? Tão Bastante Não Tô bem confiante Não Tô bem confiante É Agora você me deu um presente Pra nós Vem cada um aqui Vai dar outro presente Agora nós vamos dar um Vai entre um De gratidão Tem uma música Tá pronta? Todo mundo disse que é a sua cara É brava Todo mundo tá achando que ficou da hora Meu Deus Que estilo Eu vou dar outra aqui Não Não foi Vai puxar agora? Se você quiser Seguinte galera Acompanha Eu vou Eu preciso colocar os arroba Mas é Tem todo um trabalho aí Vocês vão bater na imagem Pra quando tu For na rua A galera Perguntar quem tu é Ô Não precisa Eu sou conhecida A cantora do Toguro É É só assim Calma Calma Vamos meter macho Vamos meter macho Nisso aí Deixa o like Compartilha esse vídeo galera Se você gosta de música Cultura E ajudar Todo mundo sonhador aí E vamos pra cima